Aleluias 4,67 Oh, por que duvidar Sobre as pontas do mar Quando Cristo o caminho abrir Quando força tu és Contra as ondas lutar Seu amor a te quer revelar Solta o cabo da nau Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Com eles Peço que todos ajudem em mim Trevas vem te assustar Tempestades no mar Da montanha o mestre te vê E na tripulação Ele vem socorrer Sua mão vem te pode suster Solta o cabo da nau Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele segura Pois com ele seguro será Pois não muda e não falhará Solta o cabo da nau Solta o cabo da nau Solta o cabo da nau Toma os remos nas mãos Toma os remos nas mãos E então tu verás E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele segura Quando pedes mais fé Ele ouve ao crer Mesmo sendo em tribulação Quando a mão de poder O teu é O teu é Tirar Sobre as ondas Poderás andar Todo mundo Solta o cabo da nau Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus Aleluia E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro será Aleluia Toda honra e toda glória Seja dada a ele Eu já quero cumprimentar Com a paz do Senhor A todos que estão ao vivo Com a gente Que estão entrando agora Os que estão chegando Aqui é uma casa de renovação Aqui é uma casa Onde a pessoa vem triste E a presença do Senhor Ela se alegra Porque a palavra do Senhor Diz que até a tristeza Salta de alegria O Senhor tem que falar Dessa palavra Eu não entendo Mas Deus sabe O coração de cada um Como chegou nesse lugar Deus sabe das lutas Para chegar até aqui O Senhor sabe Como foi o dia Amém? O Senhor tem que falar 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 O Senhor tem que falar